Meu Deus, tá um barulhão, meu caminhão tá ali. Vem ver. Que que é isso no fundo do posto? Olha só. O que será que tá vendo aqui? Acho que é algum. Ó. Meu Deus. Olha lá. Um camaro. Olha só. Ele tá arrepiado. Olha só. Ele tá arrepiado. Olha só, meu Deus do céu. Eu me arrepiei. Nem sei quem é ele. Mas que ele tá fazendo os negócios aqui. Tá fazendo. O cara é bom. O cara é bom. Quem será? Tô aqui em carazinha na garrista. Quem será ele? Olha lá. Agora você acalmou ali. Quem será? Quem será? Alguém conhece? Alguém conhece? Alguém conhece? Meu Deus. Vou me esconder aqui. Meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Seu ideia de gastar pneu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele bota perto o caminhão. Ah, meu Deus. Será que ele vai embora? Quem é? Alguém conhece? Alguém conhece? Olha, vem um carro ali. Acho que ele vai embora. Marcou tudo aqui no chão. Meu Deus do céu. O cara é ninja. O cara é ninja. Quem é que conhece? Pode falar aí nos comentários. Quem é ele? Ei. Quem é ele? Quem é esse cara? Quem é esse aí que estava rodopiando? Não é daqui? Não é daqui de carazinho? Mas oi, que susto. Olha só. Acho que agora ele parou. Foi embora. A Cleusa, como nos contém, né? Teve que vir procurar onde é que se esconde esse carro lindo e que fazia aquelas coisas lá que eu me arrepiei todo que eu mostrei pra vocês. E olha ali, ó. O responsável. Daí eu tirei onda dele que ele se estivesse a dirigir caminhão. Ele tem oficina de Volvo. Aí não tem graça, né? Nada. Nada dá certo. Achando que eu ia ensinar ele alguma coisa, né? Pega aquele lá e faz drift, né? É drift o nome da... E ele disse... Mas eu tenho... Tá aberto aqui? Olha só. E ele disse que a esposa dele ainda assenta aqui do lado também, faz? Fica contigo aqui? Mas, ó... Mas eu nem pagando. Mas tem uso livre, né? Mas ele tem uma precisão. Vocês viram? Ele passou perto ali o pôster dos amigos deles, né? E é uma precisão daquelas. Olha só. É cheio. Eu acho que eu tenho uma... Tipo uma válvulazinha ali, né? O que é aquilo ali cromado? Ali é o freio hidráulico pra traseira. Pra ajudar a traseira dele. Então quando ele... Então quando tu tá fazendo a voltinha, ele é acionado, aquele freio? Não. Ali quando tu vai entrar na curva, tu vem reto e joga do outro lado. Isso aqui? É. E aí aquela alavanca desce pra baixo? É. O grande, né? A alavanca grande é o freio hidráulico. E a pequena é a do caminho. Tá. Tu troca a marcha onde? Ali na pequena. Nessa... Naquela linha? Nessa aqui? Na outra. Ali, ó. Mostra. A pretinha, ó. Ah, tá. Assim, ó. Tá. A grande é do freio de mão. Tá. E se não tivesse freio, não daria pra fazer aquilo? Dá. Faz igual. Só que isso aí ajuda bastante pra controlar ele se ele tá muito rápido. Até pra ele não decolar, né? Porque eu achei que ele ia decolar. Vai decolar, vai decolar. Olha, tô numa estrutura, ó. Ferro, tudo aqui, ó. Não é um camaro de passeio. É um camaro pra fazer competição, né? É. Também aquela tua voltinha ali, o combustível foi. Os pneus foi. Vamos ver os pneus. Não tem. Vamos ver. Vamos ver. Ah, eu achei que tinha... Eu digo, vai explodir daqui. Não, ainda tem, ó. Tá na finzinha. Olha só, tá quase, quase. Isso aqui não tem recapagem, né? Tá. Ah, e esse aqui é a reserva? Esse aqui tem, esse daqui é o Jardim também. Ah, mas ele é esperto, ele já tem um... Mas já aconteceu de estourar algum pneu? Já. Já arranca o arropeio para-choque, porque ele estoura. E aí, tu teve que fazer um... É tu mesmo que troca daí ou tu tem um pessoal que faz? Não, trocamos. Tem... Só levanta no meio, tem o esporte, bota no meio, levanta, tem a maquininha. Na cara. Olha, tem a propaganda ali, ó. Olha só. Que bonito, né? Mas é um pecado. Deixar nas mãos dele, assim, para pegar e fazer aquelas coisas para arrepiar a gente. Olha que tinha de velho lá, quase morreram do coração. Mas foi bonito, né? Aí chama a atenção. Eu digo, mas eu vou ver o que está acontecendo. E ele já... A empresa já usou os serviços dele, né? Um tempo atrás. Onde tinha oficina antes que eles usavam? Olha só, já usou os serviços dele. Então, assim, isso aqui é para brincar, mas ele tem... Ele trabalha a sério, né? Isso aqui é para brincar. Ele não cresceu ainda, ele ainda é jovem. Né? Olha que bom. Uma pessoa bem humilde, não tem... Não tem frescura. E é bonito, né? Muito lindo. Mas dá pena de ver. Obrigada, hein?